Ladrão que agia na UFSC, estava doido, já tinha armado a ratoeira várias vezes Ele caiu várias vezes na ratoeira Mas não para de roubar, não para, não para Matéria em mim e do Márcio Ramos, é este indivíduo aqui, bota no ar Este é o Bruno Francisco da Silva, natural de Maceió, Alagoas Ele foi preso pela polícia militar dentro do campus da Universidade Federal de Santa Catarina Ele vive rondando a área do campus E já foi pego, além dessa vez, mais três vezes furtando objetos de acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina Computadores, bicicletas, bicicletas ele já tinha levado três Agora pegou mais uma, avaliada em mais de oito mil reais E a segurança do campus, percebeu e chamou a polícia militar O cerco foi feito no campus, ele ia pedalando em direção ao bairro da Trindade Quando foi preso pelo pessoal do quarto batalhão Ele tem várias passagens pela polícia, como mostra esta cena Várias passagens, sempre por furto ou por consumo de drogas O comandante, o Bruno dá de ver na ficha aí que ele tem várias passagens pela polícia E furto e até roubo e consumo de droga e porte de droga Ele andava aprontando há muito tempo ali mesmo? É, o Bruno, reconhecido da guarnição, na verdade, ele teve uma mesma ocorrência como essa Há dez anos atrás, em 2007, praticamente a mesma configuração Ele roubou um bicicleta do campus, os seguranças perceberam A senhora da polícia militar, ele foi preso E nessa ocasião também É um trabalho de integração bastante interessante Nós estamos ali com o pessoal da DSEG, do Departamento de Segurança da UFSC A gente está sempre trocando informações E coincidiu que a viatura já estava fazendo ronda ali Já no plano de operações, visando a coibir furto naquela região E recebeu essa comunicação por parte da UFSC De que um elemento havia furtado na bicicleta e estava se dirigindo em direção à Trindade Passou as características, a guarnição abordou esse cidadão Ele já confessou de imediato o furto Disse que furtou a bicicleta para trocar por drogas Mas aí caiu, né? Então ele foi conduzido à delegacia, foi preso em flagrante E continua preso lá na penitenciária Ele antes de ser preso já tinha Cumprido pena na penitenciária da capital Ele foi levado para a central de plantão policial da capital Muito bem! E o detalhe é o seguinte Quantas vezes ele não foi pego, né? A primeira foi há 10 anos Há 10 anos Não gostas de trabalhar mesmo Há 10 anos ele tomou a primeira cana Lá na UFSC Ela era mais aberta Não gostas de basquete, né? Gostas é de cadeia Bota pra dentro